Notícia rápida e fresquinha aqui no canal, hein pessoal? George Miller, criador e escritor da franquia de filmes Bad Max, confirmou em uma entrevista à revista IndieWire que mais duas produções para a sequência da história estão vindo por aí. E não é só isso. Teremos ainda, para o deleite dos fãs, um longa solo sobre a Imperatriz Furiosa, aquela mesma Capitã de Guerra, personagem que ganhou grande destaque, interpretada por Charlize Theron em Bad Max A Estrada da Fúria, de 2015. Essa continuação era um tanto incerta, devido aos problemas que a empresa de George Miller teve com o subsídio da Warner Bros. No entanto, o diretor comentou que esse tal probleminha se estabilizou e que as produções devem começar muito em breve. Miller ainda deixou a seguinte frase para os fãs. Abre aspas. Nós temos duas histórias feitas para a Mad Max, e mais uma que envolve a própria Furiosa. Ainda estamos desenvolvendo, mas acredito que todas vão acontecer. Tudo depende da procedência das questões com o Warner. Fecha aspas. Revelou o criador. Ainda não há confirmações oficiais sobre datas, início de produção, elenco e a data exata de lançamento. Bad Max A Estrada da Fúria é o mais recente e longa da franquia, que, como nós dissemos ainda há pouco, foi lançado lá em 2015, estrelado por Tom Hardy e Charlize Theron. Porém, nós que somos grandes fãs do filme, torcemos para que possa pintar por aí muito, mas muito em breve. É isso aí, meus amigos. Eu espero que tenham gostado do vídeo de hoje. No entanto, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu joinha e participar nos comentários. E para receber nossas novidades, acione a campanha de notificações, que está ali, bem ao lado do botão de inscritos. Um grande abraço e até breve.